Málico, beleza, beleza, tudo. Tu imagina-te a fazer sexo oral. Por acaso funciona. Não imagino, não imagino, está a descansar. Não, mas por acaso funciona muito com a respiração. Sabes que no sexo oral há pessoas, vamos aqui partir do princípio, o quê? Vamos partir do princípio que é... Mais de bem, mais de bem. O quê? Tem que estar bonita a televisão. O sexo oral, eu não sei se estás confortável em falar sobre isso. O realizador deu-te uma referência de... Sim, eu tenho que... repare, isto é totó. Isto é totó. Mas eu estou bem? Tu estás ótimo. Tu não tens de falar sobre isto. Fiz rádio. Sim, na cidade, a Fiem. Não tens de falar sobre isto, mas eu partilho a minha opinião. O sexo oral, muitas vezes, os homens que praticam sexo oral a mulheres, portanto estamos a falar do contacto boca-genitália feminina, muitas vezes os homens esquecem-se que o movimento repetitivo e monótono e minimal da língua é muito redutor. Nós temos uma coisa muito interessante, que é o nariz, que pode participar na brincadeira. e já que a quitamos... Imagina isto. Imagina que isto é um enorme clitóris. Sim. E repara como ele fica... Rui, é um excelente ponto de vista e para mim, enquanto jovem, é uma aprendizagem importante, de facto. Pratica isso. Eu não utilizo tanto o nariz. Ah, funcionas com isto? Também? A barba também? Sim, faço uma certa fricção de barba. Acho importante, sim. Pode jogar ao nosso favor. Pode jogar ao nosso favor. E faço a técnica das letras. Ui. O apostário? Escrevo palavras. A, B... Porque assim, a pessoa está lá em baixo, também tem que se divertir, não é? Sim, sim, sim. Então, às vezes, escrevo pequenas palavras. Um ditado? Faz um ditado. Não, penso em palavras de género... Posso pensar em palavras como... Esquentador. Sim. Estava a pensar mais em porca. Ah. P, O... Não, com a língua, com a língua. Ah, sim, sim. Eu só... Eu não quero estar aqui... Não quero ser assim. Não quero ser gráfico. Este programa tem alguns limites também de bom senso. Portanto, faz o... Desenhas porca. Não, não, não. Foi só um exemplo. Foi um exemplo como esquentador. Eu costumo mesmo a desenhar esquentador. E funciona? Se calhar há palavras... Se calhar há um conjunto de movimentos que são capazes de ser mais... Mais apetecíveis para a mulher. O esquentador tem muitos es, então empurras muito ali para a direita. E palavras com S. Acho que o S se rende. Imagina. Sem si... Sem sabor... Não, sem... Uma palavra com muitos S. Olha, Rui, quando quiseres passar dessa conversa, eu estou à vontade. Não sei. Estás à vontade. Eu, por mim, já... Sim, é isso. Eu, por mim, já... Tu és. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza... E aí... E aí...